Bom dia, meu doce! Tudo bom com vocês? Passando pra desejar uma segunda-feira maravilhosa aqui de vocês. Seja abençoado. Beijo! Já comecei a segunda-feira desse jeito aqui, ó. Seis horas da manhã. Hoje a gente pagou um senhor pra tirar o entulho aqui de casa. Vou mostrar pra vocês. Ele tá ali embaixo, já saiu com uma carrinha cheia, ele tem um tratorzinho. Onde ele vai descartar? Não sei. Ele deve saber. Vou mostrar aqui pra vocês agora a bagunça, como é que tá aí. Ainda falta lixo. Ó. Já tirou aquele... Isso aqui tava tudo cheio de saco. Ó. Vou mostrar depois aí como é que ficou o caminhãozinho dele e agora faltam essas madeiras aí, ó. Isso é poeira, tá? Que junto tava a rena ali, ó. Olha. Na câmera aparece muito mais. E deixar isso aqui limpinho. Tem que arrancar esse negócio aqui também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Igual aqui a gente já arrancou. Porque essas paredes vão precisar de um tratamento, ó. Eu acho que fazer essas paredes com isopor dá bom, hein? O que vocês acham? Eu acho que dá bom, hein? Porque aqui, ó. A casa é colada com a outra, né? Então, ó. Úmida. Então, acho que fazer essas paredes aqui. Essas paredes tudinho aqui, ó. Com isopor vai ficar de boa. Olha as condições que estão aqui. Ó. A gente já tá removendo ali. Removir aqui. Isso aqui vai na próxima remessa. ó. E aí, ó. Já comecei a dar um grau aqui que eu vou colocar as ferramentas aqui debaixo. Já tá limpinho. Ó. Isso aí tá nojeira, ó. Isso aí tá nojeira. Porque aqui é tudo umidade. A casa do lado tá abandonada. E aí, ó. A gente vai ter que recorrer isso aí. Mas... É melhor tirar e isolar com isopor, né? Pra parar de passar a umidade pra cá. E já tá indo mais a metade. Ó. Ó a da madeira ali. Ó. Tem que terminar de arrancar esse negócio da parede. Olha a diferença disso, gente. Pelo amor de Deus. Nem parece a mesma cave. Ó. Ó. Agora terminar de remover tudo aqui que tá soltando. Que eu vou vir jogando água nisso aqui tudo, ó. Pagar só lá embaixo. Ó. Tô juntando o grosso aqui. O carinha... O senhorzinho do tratorzinho levou tudo que tinha aqui. Limpei aqui debaixo das máquinas. Coloquei elas no lugar. E agora vamos terminar. Ó. Joguei água com lixive aqui. Porque tava bem... Ruim o cheiro. Tinha um carpete fedido aqui. Ó. Lavei tudo aqui. Tô tirando a água agora. E aí eu já vou começar a lavar daqui pra lá. Vou limpar essas camas aqui também. Essa cama aqui. Pra eu poder guardar ela aqui dentro. E botar minha roupa pra bater, né? Porque a vida da mãe dona de casa, minha filha, não cessa não. O serviço. Ó. Tudo lavado. Júnior lavo essa janelinha lá por fora. Já tô terminando de limpar aqui. Vou botar a máquina pra bater roupa já. E aí, ó. E lavo o portão. Tudo na máquina de pressão. Ó. Essa bichinha nós comprando na Leroy. Lavou também essa cama aqui na maca de pressão. Pra deixar ela secar aí agora. Pra gente guardar ela. Ó. Top. Tchau. 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 Tchau.